Alô, pessoal, eu sou Kiko Zambiank e no próximo dia 29, às 17 horas, eu vou estar participando de um momento mágico em Campo Mourão, aí no Paraná. E nesse dia a gente vai estar reverenciando a menina Ana Liz, menina atriz, agitadora cultural, amante da natureza e que agora brilha em outra dimensão. No show, eu e meu quarteto vamos apresentar sucessos, músicas que fizeram parte da minha carreira nesses 35 anos de música, músicas antigas gravadas por mim, por outros artistas. Vai ser um negócio muito legal e vai ser no Parque do Lago, em Campo Mourão, na Concha Ana Liz O'Hara. Ok? Eu espero a presença de todos e venham participar desse show com a gente. Ela agora é estrela e sol e brilha como sempre. Dia 29 de julho, das 13h30 às 18h30, na Concha Acústica do Parque do Lago, Domingo no Lago Especial. Um espetáculo que vai reverenciar a arte, a cultura e a memória sempre viva de Ana Liz O'Hara. Pré-show com a Banda Sem Base, intervenções teatrais com o Grupo Experimentos e um show pra ficar na história. O poeta do rock nacional, Kiko Zambianchi. 29 de julho, das 13h30 às 18h30. Tributo a Ana Liz O'Hara. Entrada franca. Leve um livro infantil para doação a bibliotecas escolares. É, assim, abanço. É, assim, abanço. I freaking out. Amém.